Eu vivo com a pureza, com a esposa das crianças, é a vida, é bonita, é bonita. A música de Gonzaguinha resume bem a rotina dessas pessoas que venceram muitos problemas na vida e tentaram dar a volta por cima. Cantar e cantar, é assim que o grupo do Crass leva a vida, cantando. Cantar e cantar e cantar, a pureza de ser um eterno aprendiz. O repertório é variado e agrada todos os gostos. A Licrim Dourado é outra canção que não pode faltar na lista. A música que faz parte das cantigas de roda e fez parte da infância de muita gente. Seu Fernandes, de 78 anos de idade, esbanja saúde e muita alegria. O aposentado é um dos poucos homens do grupo, mas se diverte bastante. O negócio aqui é cantar. Para mim, apresenta a maior riqueza do mundo. Alegria, satisfação, estar junto com os amigos, uma mulherada muito bonita, muito atentiosa. Eu sinto muito feliz desse jeito. E Maria Lúcia, com sorrisão no rosto, também não tem do que reclamar. Por aqui, show tristeza, porque a vida tem que ser aproveitada e, por que não, com muita música. Os amigos da gente, é como se fosse da família. A gente conversa, canta, faz atividade. O tempo passa, a gente sempre tem uma vida começando. Nunca aquela vida acaba. Eu acho que todo o tempo de idade, a idade não é. A idade é a vida da gente. E a vida, a gente tem amor nela por todo o tempo. Então, eu sou muito feliz aqui. Se eu não venho aqui, eu fico em casa pensando, por que eu não fui? Eu chego aqui, eu não lembro de mais nada. Como diz o ditado, quem canta os males espanta. E esse ditado é levado muito a sério aqui no grupo. Eles cantam, dançam e dão muitas risadas. Todas essas emoções ajudam cada um deles a esquecer toda a amargura que foi encontrada durante toda a vida. Dona Aracíquio diga, a aposentada saiu de uma depressão depois que começou a participar do grupo de convivência do Crass. Os cantos só ajudam o aposentado a substituir o choro pela música. Entrei aqui no grupo da Regina desde que começou. Foi muito bom, foi melhor ainda para mim. Porque você acaba conhecendo outras, conhecendo amigas, conversando, batendo papo, falando de coisas boas. Então, eu me sinto muito feliz, muito feliz. Ailton Santana, o mestre bucha, neste período deixa a bateria de lado e vem cantar com o grupo. Ele não gosta de ser chamado de regente e nem de maestro, só de colaborador de um grupo que o faz se sentir cada vez mais satisfeito com o trabalho que realiza no Crass. E quando a gente faz com muito amor e tem uma equipe igual essa aqui, de senhoras e senhores que tem uma carga de vida enorme, né? Cada uma tem a sua bagagem. E aqui a gente extravasa, aqui a gente canta, aqui a gente, como diz o Gonzaguinha, cantar sem ter a vergonha de ser feliz. As aulas de canto acontecem toda sexta-feira com duração de uma hora, mas que faz toda a diferença no dia a dia destas pessoas que procuram aproveitar a vida de uma forma divertida, como diz a música de Gonzaguinha, viver sem ter a vergonha de ser feliz. Você está vendo o resultado, né? Da alegria deles. É, então é uma forma da gente estar trabalhando a proteção dessas pessoas, né? Porque é o momento que ela poderia estar sozinha em casa, só assistindo, sentada ou dormindo, né? Ela está aqui se movimentando, usando a cabeça, né? E convivendo com outras pessoas porque eles fizeram uma boa amizade. E ver, que não tem a vergonha de ser feliz, cantar, 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 a beleza de ser o eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei...